Meu Deus, que barulho é esse? A folha seca é da jurema, o vento bate, vai levando, mas quem ele é? Ele é o boiadeiro na visala Meu Deus, que barulho é esse? Das águas que vem rolando a folha seca é da jurema, o vento bate, vai levando, mas quem ele é? Ele é o boiadeiro na visala Meu Deus, que barulho é esse? Das águas que vem rolando a folha seca é da jurema, o vento bate, vai levando, mas quem ele é? Ele é o boiadeiro na visala A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado Eu mandei dizer a ela que eu tô vaquejando o meu gado Eu mandei dizer a ela que eu tô vaquejando o seu gado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado Eu mandei dizer a ela que eu tô vaquejando o seu gado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado Eu mandei dizer a ela que eu tô vaquejando o seu gado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado Eu mandei dizer a ela que eu tô vaquejando o seu gado Ae, boiadeiro, ele gosta de um samba rojado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado A rainha do sobrado mandou me chamar pro seu criado Eu mandei dizer a ela que eu tô vaquejando o meu gado Eu mandei dizer a ela que eu tô vaquejando o seu gato Aê boiadeiro, ele gosta do samba rojado Aê boiadeiro, ele gosta do samba rojado Eu mandei fazer viola, viola de jacarandá Eu mandei fazer viola pra boiadeiro sambar Eu mandei fazer viola, viola de jacarandá Eu mandei fazer viola pra boiadeiro sambar Ô Isaura, toca viola Eu mandei fazer viola, viola de jacarandá Eu mandei fazer viola pra boiadeiro sambar Eu mandei fazer viola, viola de jacarandá Eu mandei fazer viola pra boiadeiro sambar Ô Isaura, toca viola Eu mandei fazer viola, viola de jacarandá Eu mandei fazer viola pra mano meu viz sambar Eu mandei fazer viola, viola de jacarandá Eu mandei fazer viola pra boiadeiro sambar Ô Isaura, toca viola Ô Isaura, toca viola Eu mandei fazer viola, viola de jacarandá Eu mandei fazer viola, viola de jacarandá Eu mandei fazer viola pra boiadeiro sambar Ô Isaura, toca viola Ô Isaura, toca viola Toca viola Mas a minha viola é testemunha Olha a minha viola Olha a minha viola Olha a minha viola Olha a minha viola é testemunha Não vendo no empréstimo, não troco, não dou Foi quem me deu, foi meu amor Não vendo, não troco, não empresto, não dou Foi quem me deu, foi meu amor A minha viola Aê, já pé o grande, beirada de ventania Aê, já pé o grande, beirada de ventania Beirada de ventania Aê, Sabeu Grande, beirada é de ventania Toma lá, vaqueiro, toma jaleco de couro Toma jaleco de couro na porteira de um curral Toma lá, vaqueiro, toma jaleco de couro Toma jaleco de couro na porteira de um curral Toma lá, vaqueiro, toma jaleco de couro Toma jaleco de couro na porteira de um curral Toma lá, baqueiro, toma jaleco de couro, toma jaleco de couro na porteira de um burral Beneira que coa ouro, não pode coar fubá BALANÇA QUE PESA OURO NÃO PODE FUBA PESAR PENDERA QUE COA OURO NÃO PODE COA FUBA BALANÇA QUE PESA OURO NÃO PODE FUBA PESAR Beneira que coa ouro, não pode coar fubá Balança que pesa ouro, não pode fubá pesar Beneira que coa ouro, não pode coar fubá Balança que pesa ouro, não pode fubá pesar Mas eu levei uma carreira, essa foi pequenininha O facão tinha sete palmos, fora o cabo e a bainha E lá vem o boiadeiro e o trencó, é por cima da linha É por cima da linha, é por cima da linha Essa foi pequenininha, o facão tinha sete palmos, fora o cabo e a bainha Uma dúzia de ovos e setecentas galinhas E o trencó, é por cima da linha, é por cima da linha É por cima da linha, é por cima da linha É uma carreira, essa foi pequenininha O facão tinha sete palmos, fora o cabo da bainha E lá vem o seu boiadeiro e o trencó, é por cima da linha É por cima da linha, é por cima da linha É por cima da linha, é por cima da linha O trencó, é por cima da linha, é por cima da linha Mas eu levei uma carreira, essa foi pequenininha O vacão tinha sete pavos fora o cabo da bainha Uma dúzia de ovos com setecentas galinhas E o trem corre, é por cima da linha Eu subi a serra, passei pela mata, pisei no espinho Travessei o rio, que travessia Cheguei nessa aldeia, vim tanta alegria Eu vivei ioiá, o galo cantou, eu subi a serra Passei pela mata, pisei no espinho Travessei o rio, que travessia Cheguei nessa aldeia, vim tanta alegria Eu vivei ioiá, o galo cantou, eu subi a serra O galo cantou, eu subi a serra Travessei o rio, que travessia Cheguei nessa aldeia, vim tanta alegria Eu vivei ioiá, eu vivei ioiá Mas ele veio pelo rio, te conta Vem passeando pelaquela rua Mas ele veio pelo rio, te conta Vem passeando pelaquela rua Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua Olha que beleza, seu boiadeiro no clarão da lua Mas ele veio pra cidade linda A lavadeira não deixava ele passar Mas ele veio pra cidade linda A lavadeira não deixava ele passar Eu passo, lavadeira, passo Eu passo, lavadeira, passo Eu passo, quero ver ele passar Mas ele veio pra cidade linda A lavadeira não deixava ele passar Mas ele veio pra cidade linda Mas ele veio pra cidade linda A lavadeira não deixava ele passar Eu passo, lavadeira, passo Eu passo, quero ver ele passar Eu passo, lavadeira, passo Eu passo, quero ver ele passar Caboclo, pão, é mano do outro Um corta, pá, outro arranca a toro Caboclo, pão, é mano do outro Um corta, pá, outro arranca a toro Caboclo é mano do outro, um corta pra outro arranca tudo Se o caboclo é bom, bate palma pra ele Se o caboclo é bom, bate palma pra ele Caboclo é mano do outro, um corta pra outro arranca tudo O caboclo é bom, é mano do outro, um corta pra outro arranca do outro E o caboclo é bom, bate palma pra ele, o caboclo é bom Bate palma pra ele, caboclo é bom, bate palma pra ele, o caboclo é bom Aê, Jussara, tumba Jussara, como vai você? Aê, Jussara, eu vim aqui só para lhe ver, aê, aê Aê, Jussara, tumba Jussara, como vai você? Aê, Jussara, eu vim aqui só para lhe ver, aê, aê Aê, Jussara, tumba Jussara, como vai você? Aê, Jussara, eu vim aqui só para lhe ver, aê, aê Aê, Jussara, tumba Jussara, como vai você? Aê, Jussara, eu vim aqui só para lhe ver, aê, aê Aê, Jussara, tumba Jussara, como vai você? Aê, Jussara, eu vim aqui só para lhe ver, aê, aê Aê, Jussara, tumba Jussara, como vai você? Aê, Jussara, eu vim aqui só para lhe ver, aê, aê Sindorelê, aê, cauiza Sindorelê é sangue real Se ele é filho, ele é neto da jurema Sindorelê, aê, cauiza Sindorelê, aê, cauiza Sindorelê é sangue real Mas ele é filho, ele é neto da jurema Sindorelê, aê, cauiza Sindorelê, aê, cauiza Sindorelê é sangue real Mas ele é filho, ele é neto da jurema Sindorelê, aê, cauiza Sindorelê, aê, cauiza Sindorelê é sangue real Mas ele é filho, ele é neto da jurema Sindorelê, aê, cauiza Cauiza ele é o rei, é o orixá Cauíza ele é o rei, é o orixá Sindorere é sangue real Mas ele é filho, ele é neto da jurema Sindorere é sangue real Mas ele é filho, ele é neto da jurema Sindorere é o rei, é o rei, é o rei, é o rei Bandolê, olê, olê Bandolê, olê, olá Bandolê, meus capô Bandolê, olê, olá Bandolê, olê, olê, olê Bandolê, olê, olá Bandolê, meus capô Bandolê, olê, olá Bandolê, olê, olê, olê Bandolê, olê, olá Da laranja eu quero um gomo Do limão quero um pedaço Do caboclo boiadeiro Quero apenas um abraço Bandolê, bandolê, olê, olê Bandolê, olê, olá Bandolê, meus caboclo Bandolê, olê, olá Bandolê, bandolê, olê